Na minha época, antes de acontecer aquilo com o spike do like, todo mundo abriu o vídeo e deixava o like logo no início, mais ou menos assim. Oi caramelo, você por acaso tá afim de deixar o like ou ganhar 7 anos de azar? É, foi o que eu pensei. Fez a escolha óbvia e deixou o like. Tá pronto pro vídeo. Esse é o meu servidor do Discord e nele temos mais de 200 mil fãs que entraram porque acompanham o Lucão. Tipo esses aqui. E de toda essa galera que tá comentando aqui, eu escolhi 5 pessoas que vão de 8 anos até 12 anos de idade. E eu vou entrar na conta dessas pessoas e gastar gemas. E eu também quero descobrir o que cada idade prefere comprar na loja do game. E também tô curioso pra descobrir qual idade é a mais sortuda entre eles. Então eu fui até o mercado mais próximo e comprei 500 reais em gift card. Afinal, criança não tem cartão de crédito. E cada inscrito vai ter 100 reais pra escolher qualquer coisa que quiser da loja. Começando pela idade de 8 anos. E esse é o primeiro jogador de 8 anos que se chama Pedro Miguel. Fala aí Pedro. Oi pessoal. E a conta dele se chama Rubi. E tem 64 mil troféus e 576 coroas. E o que o Pedro não sabe é que ele tá com 100 reais pra gastar em tudo que ele quiser no Stumble Guys. Mas primeiro a gente vai ver o que o Pedro tem aqui. Vamos ver que skins que o Pedro tem. Ele tem bastante skin do tipo comum. Legal. Bastante skin incomum também. O que significa que o Pedro já girou a roleta diversas vezes. Skin rara. Gosta da skin do frango, Pedro? Sim. Temos bastante skins épicas. Pedro, mas que tanto skin tu tem, cara? Tu tem uma coleção de skin incrível. Tem até o badanão. Três skins muito legais e especiais. Pedro, é o seguinte. A pergunta é que não quer calar. A gente vai melhorar a tua conta e conseguir coisas extremamente legais. Mas o Lucão aqui quer saber. É claro, logo de cara, né? E todo mundo de casa também quer saber. Porque a gente quer comparar os nossos gostos. Qual é a tua skin especial favorita? A do Dinamitron. Ah, do Dinamitron. Uma boa skin, Ninja Azul. E qual é a sua skin mítica favorita? A do Lutador. Ah, do Lutador. Legal saber dessa informação. E qual é o mapa que você mais gosta de jogar no Istanbul Guys? Que deixe. Mas vamos lá. Agora você vai decidir. Sua carteira tá em 100 reais. O que você quer comprar com 100 reais aqui? Temos todas essas promoções. Ofertas maneiríssimas. E também temos, é claro, as ofertas clássicas da loja. O que você quer comprar, meu amigo Pedro? Aquela da mítica. Ah, você quer a mítica. Essa daqui. Sim. Editor, menos 53 reais na carteira dele. Compra realizada com todo o sucesso do mundo. 4.500 gemas. Uma skin mítica. De duas skins míticas apenas que tem no Istanbul Guys. E o emote de fogo. Gostou dessa primeira compra? Claro. Agora você tem ainda 47 reais. Te limitou algumas ofertas. O que você quer comprar? Eu quero comprar 1.600 gemas. Ah, tu quer comprar 1.600 gemas? Uhum. Pagamento concluído. Menos 40 reais na carteira dele. Entendeu? Pedrão, você tem 7 reais ainda, meu filho. Dá pra pegar, eu acho que, uma coisinha só. 250 gemas. Você quer gastar tudo? Ou ficar com esse dinheiro? Pode ficar mesmo. Ah, quer economizar, né? E agora que a gente fez essa compra incrível na continha do Pedro. Vamos na checada, se ele tem o passe ativado. Não tem o passe. O que tu acha da ideia da gente ativar esse passe de batalha? Pra tu já ficar brabo e conseguir esse último. Essa skin especial da Gota. Muito legal. Então vamos ativar o passe. Maneiríssimo. E é claro que... Vocês estão vendo, vocês estão falando com o Lucão. O Lucão não é certo das ideias. Nós vamos zerar esse passe de batalha com a Gima do Pedro. E finalmente chegamos no patamar 29 e vamos pegar a Pedro. O que tu acha dessa skin, meu amigo? Você gosta dela? Sim. É maneira demais. Liquid Rainbow desbloqueado. E com certeza, o emote especial do coração energizado elétrico. Vamos dar uma checada se o Pedro tinha bastante emoji. Hum, tem uma coleção de emojis, né, seu cãozinho sacana? E claro, já que a gente está testando a sorte das idades, nós vamos primeiro dar um giro de três vezes na roleta épica pra girar a roletinha de ficha estampa pra ver se pega especial. Demare, primeiro giro nada. Pedro, você acha que você tem bastante sorte, meu filho? Não acho. Ele não acha e eu tô achando que ele não tem mesmo. Ah, tá legal. E agora nós vamos ver se o Pedro tem sorte pra conseguir uma skin mítica de 2% de raridade. Emoji Jutsu. Emoji Jutsu, você se transforma em qualquer coisa que você quiser. Hum, molecão, molecão, cadê essa skin? Ave Maria. Ave Maria. Ai, quase, Pedrão. Pedrão, cadê a empolgação aí, meu filho? Vai. Você gosta de capivara? Gosto. Ai, eu também adoro capivara. O meme da capivara. Ai. Ah, quase. Pegou. Ave Maria, não é possível que o moleque tem sorte. Isso foi só o início de um vídeo épico de muito acontecimento maneiro. Pedrão, não é possível, cara. Meu coração pode... De novo? Duas vezes? Ah, não é possível, não. O cara pegou duas vezes. Isso é só o início que vocês vão ver hoje. Vamos pra próxima idade. De nove anos. A segunda pessoa tem nove anos e se chama Miguel. Fala aí, Miguel. E aí, galera. Vocês mais boa? É isso. E nós estamos na conta dele que se chama Tink Akinori. 144 coruas e 17.430 troféus. Ave Maria, será que ele joga? Vamos dar uma olhada rápida no que o Miguel tem aqui na conta dele, vendo as skins dele. Eu tô louco pra ver se ele tem alguma skin especial. Ah, tu tem duas especiais. O dragão de fogo, piratão, capitão, dourado, de coração de ouro. Emotes, cara. Tem algum emote da hora? O soco, o coração e o rasteiro. Tá com bastante emote legal. Deixa eu te perguntar aqui. Qual é a tua skin especial favorita? A do dragão esqueleto. Eu gosto muito dela. Nós vamos tentar pegá-la hoje. Mas primeiro a gente tem 100 reais aqui pra gastar na tua conta, tá? O que que tu quer pegar primeiro? Essa aí, o de 4.500 e ganhar a skin mítica. Ave Maria, já vamos torar aqui 4.500 gemas. Pagamento concluído, Miguel. Tá comprado essa oferta. Mano, eu tô muito feliz. Ah, legal demais. Ok, a gente comprou 4.500 gemas e essa skin muito legal. E o que que tu quer comprar agora, cara? Esse do... Dessa skin mendária aí do... Do ninja run? Do oninjutsu. Esse aí mesmo que tem o ninja run. Cara, tu quer esse bichão feio? Mas quem sou eu pra interferir, né? Ganhando um gemas e um emote. Tu assiste Naruto, né? Seu cãozinho caramelo em sacana. Só pode ser isso. Eu assisto muito Naruto. Eu gosto de outros animes. Mas eu até... Eu gosto de Naruto. A gente tem 28 conto, cara. O que que a gente vai comprar com 28 conto? Dá pra gente pegar esse tigrezinho? Uma skin limitada do tigre. Porque ela é... Ela é da Copa do Mundo. Essa skin do tigre da Coreia? Uhum. Mas nós estamos com 6.000 gemas. Vamos ver, Miguel, se tu consegue tirar essa skin mítica de 2%, cara? Vamos ver se tu tá com sorte. Essa aí é a mítica mais bonita que eu já vi. Pelo amor de Deus. Eu gostei demais, né? Ah, bem. Agora gira com o Lucão. Gira com o Lucão que vai dar sorte. Olha, olha. Logo de cara, do lado. Tá só ganhando o frango duplicado. Eu acho que tá um franguinho frito. De novo, do lado. Não, não é possível. Mas será o pezinho do cabrito. Vamos. Eu tenho. Do lado. É pra deixar o nosso coração a milhão, cara. Não precisa disso, não. O Lucão é um cara legal. Vamos lá. Agora tá girando, tá girando, tá girando, tá girando. E... Nem perto. Não chegou nem perto. A gente tá com um pouquinho de azar, eu diria. Ai, ai, Miguel. PT, cara. É, pelo visto, o Miguel conseguiu pelo menos uma skin... Lendária. Lendária do unicórnio que ele não tinha. Tu conseguiu, cara. Uma lendária de chance 1,2%, mas não conseguiu a mítica de chance 2%. Isso faz algum sentido pra você? Não, não faz nenhum sentido pra mim. Pra mim faz que tu tem sorte e azar ao mesmo tempo, porque... Mano, será o pezinho do cabrito? Cadê? Ah, eu queria ter cozido a capibara. Ia ser muito bom. A capibara. Quem que não gosta de uma capibara? Essa aí... Essa era a rala que eu tava mais procura. Eu tava querendo demais essa rala. Isso! Isso! Na última. Boa! No último giro. Ele não tem o passe, né? Como o passe tem uma especial? Ah, você quer que eu compre? Mas é pra já! Passe desbloqueado e mais uma pessoa feliz. Deixa eu te falar, Miguel. 9 anos de idade, né? Hã? 9 anos de idade. E parece que o Miguel também tá com 9 anos de azar, né, Miguel? Vamos pro próximo participante de 10 anos de idade. O próximo participante, ele tem 10 anos e também se chama Lucas. Tem 27 mil troféus, 508 coroas. Pelo visto, ele joga há muito tempo e também é um ótimo jogador, porque tem muito mais coroas que eu e eu tenho certeza que muitos de vocês também. Lucas, eu quero saber, cara, o que que tu vai querer comprar com 100 reais? Mas, lembrando, tu tem só 100 reais e tem que comprar com sabedoria. Não vai querer comprar qualquer coisa, né? Hum, vamos ver. Nossa, eu gostei bastante da... Aquela ali de cavaleiro. Essa daqui de lutador? Sim. Eu queria me perguntar, será que todo mundo tem o mesmo gosto? Mas a primeira coisa que chamou a atenção de todo mundo que participou até agora foi essa skin aqui do lutador. E só porque é mítico e vem 4.500 gemas, né? Acabamos de comprar esse conjunto mítico. Maneiríssimo. Pelo visto, pessoas de 10 anos de idade também amam esse conjunto e a gente tá vendo tudo aqui agora. E agora, Lucas, tu tem 47 reais e um mísero centavo pra gastar. O que que tu vai conseguir agora? O que que tu vai querer escolher? Caraca, tem um... Tipo, um samurai ali que eu vi. Esse aqui? É, um samurai aí. Então vamos lá. Agora o samurãizinho. Maneiríssimo. Samurãi comprado com sucesso. Mil gemas e o onijutsu. E mais uma corridinha ninja. Tu gosta de ninja, Lucas? Sim, sim, gosto. Na carteira do Lucas ainda tem 28 reais e dois centavos. Mas tem uma coisa, cara, que não sai da minha cabeça. Eu quero ver quais skins que tem na conta dele. A gente vai descobrir agora o que tem na conta do Lucas. A primeira mítica dele foi conseguida agora em vídeo e ele também tem uma especial. O Sei Tai Shogun, que é uma skin muito maneira, verdinha, dá sorte. Vamos lá, pergunta que não quer calar, que eu tô fazendo pra todo mundo. Qual é a tua skin especial favorita? Skin especial favorita? O Danyamite. Tá rolando um negócio que parece que eu tô num loop temporal. Todo mundo tá respondendo coisas muito parecidas. Daí na Maitron é a skin especial dele também. Mas vamos lá. A gente ainda tem 28 reais. O que que tu vai querer, Lucas? Tinha um tigre lá, deixa eu ver. Não tá afim das fichas, não? Pra tentar pegar o Danyamitro? Ah, verdade. As fichas. Dei uma soprada aqui, mas tudo bem. Porque a gente tem que melhorar a conta dele, né? Tem que pegar a skin favorita. Fichinhas compradas com sucesso. Tá, agora sobraram 7 reais e 3 centavos. É... O que que você vai querer comprar, Lucas? É... É... Eu acho que só te sobrou uma coisa, né, Lucas? É, só essa, né? Mas é isso. A gente tá com bastante gema, 5.700. É... Podemos fazer agora 3 girinhos pra ver se a gente pega... Na verdade, 4 giros pra ver se a gente pega a tua skin favorita. O que 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 tu acha? É, pode ser. Maneiro. Vamos ver se ele tá com a sorte. Se ele tiver com a sorte, vai ser... Não, é possível. Eita, eita. Meu Deus. Quase, quase, moleque. Não é possível, não. Ui, ui, ui. A gente passou longe. Ó, ó. Legal, hein? Legal. Skin lindária, maneira. Ó, Vemaria. Tá passando nas especiais, mas não tá parando. É, aquela clássica. Muito mal aqui. Só pra dar aquele ataque de mini infarto e trollar a gente, né? Não é possível. Vamos dar uma olhadinha também, já que o nosso objetivo é melhorar as contas que a gente tá entrando. Se o Lucas tem, não tem o passe, então a gente vai comprar esse passe pra agora. Agora ele tem, também conseguiu mais uma skin lendária, muito maneira, da Jack Pack Jones. E claro, eu vou deixar as 4.500 gemas pra ele gastar do jeito que ele quiser. E agora a gente vai pro próximo participante. Agora, eu tô com o jogador de última idade. E ele se chama Davi e tem 12 anos. A conta dele é Nino XD, 400 troféus e 8 coroas. E aí, Davi? Tô vendo aqui que tu não tem tantas skins, só tem uma lendária e não tem nenhuma especial. Qual é a tua especial favorita, moleque? Ah, Lucão, minha especial favorita, cara. Com certeza é o Dynamitron. O Dynamitron? Ó, moleque, tá com um gosto um pouco diferenciado. Eu quero que tu saiba que tu tem 100 reais de gift card na tua conta agora, pra gente decidir o que que tu vai gemar ela. O que que tu quer colocar aqui? Hum, tô vendo que tu não tem o pacote de iniciante. Eu acho interessante a gente gastar 14,90 pra tirar os anúncios do teu jogo. O que que tu acha? Eu acho muito bom, Lucão. Vamos? Prontinho, o pacote foi comprado com sucesso e agora já tem 1.500 gemas na tua conta. E a gente gastou aí 14 reais da tua carteira, então tu não tem mais 100 reais. O que mais tu quer pegar aqui, cara? Vai me falando o que que tu quer comprar que a gente vai gastar até não ver mais 1 real nessa carteira. Lucão, eu sei que é muito arriscado, mas com certeza eu quero ser um dos primeiros a ter uma skin mítica. Ave Maria! Não é à toa que tem 12 anos, né? O moleque é impressionado, ó. A rock crush. Ok, o que que tu quer comprar aqui, caramelo? Conjunto mítico, ali. Hum, que é um conjunto mítico de 52 contos. A galera tá querendo muito esse conjunto mítico, né? Menos 52,99 na carteira dele. Vamos torrar mais? O que que tu quer comprar aqui? Quer mais alguma coisinha? Então a gente comprar o conjunto lendário de mil gemas com a skin. Por que que todo mundo quer esse conjunto também, hein? Menos 18,99. Agora, Nino, você tem um saldo de 14,03. O que que você quer comprar com 14,03, meu filho? Vamos comprar algo mais básico, né? Não tá afim de comprar esse conjunto aqui, ó. Que vai te sobrar ainda 4,000 centavos. Hum, acho interessante. Mas será que ele tem sorte? Vai conseguir pegar uma skin mítica na roda do emoji? Isso a gente vai ver agora. Tá com a sorte, Nino? Vamos ver se tá com a sorte mesmo. Tô com o spike do like, Lucão. É, tá, né? Tá com o spike do like, né? Vamos lá, vamos ver se você vai conseguir pegar essa skinzinha. Eu espero que sim. Já tem... Hum, a capivara seria legal pra ser tua continha, né? É, que não tem muitas skins lendárias. Oh, que rapaz. Ah, moleque! Toma, Nino! Cadê a mítica aqui? Ai, papai! Mais uma lendária! E agora... Hum... Cara, tu conseguiu pelo menos desbloquear várias skins que tu ainda não tinha. Isso é legal pra caramba. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Não tem o passe de batalha. O que é que tu acha da gente ativar esse passe? Eu acho uma boa escolha, Lucão. Então vamos ativar esse passe. E vamos conseguir também essa primeira recompensa. Vamos pegar essa recompensinha aqui. Uma skin lendária da Jackpack Johnny. Eu acho que a gente poderia girar mais alguma. Tu tá com azar mesmo, cara. Mas não é possível. Nem a capibara tá pegando. Vamos, capibara! O cara, capibara! Capibara! Ai, quase um unicórnio! Quase que veio o unicórnio! Ai, do lado! Quase veio a capibara! Capibara! Não! Nossa! Quase, Lucão! Minha câmera desligou! É, eu tô na desespero aqui, pessoal. Tô na desespero. Capibara, Lucão! Minha capibara! E eu tinha desligado! Minha câmera tinha desligado! Cara, eu não acredito que pegou a capibara, velho. Muito brabo. Essa roletinha tá fervendo. Tá pertinho da skin mítica que tu vai ganhar, cara. Ela tá pedindo. Ela tá mais do que pedindo. Ela tá... Ai! É, cara. Cadê a sorte, cara? Ganhando um gato. Legal. Gatinho! Miau! Cadê a skin mítica? Cadê a braba? Não é possível, cara. Por favor, deuses do like. Por favor, Spike do like. Divindade sagrada do like. Dê sorte pra esse moleque. Eu acho que 12 anos é uma idade que dá bastante azar, né, Nino? Ah, o 12 não ainda não é o número da sorte. E é o teu último giro. Vamos ver se tá com azar mesmo, que confirma que 12 anos é a idade mais azarada. A gente gastou 6 mil, praticamente 6 mil gemas nessa roleta. É o último giro do Nino. E vai comprovar, né? Pra gente, cientificamente... Não, é um estudo científico de probabilidades. 12 anos. A idade com azar. Olha, Nino, quais são as suas últimas palavras, cara? Porque tá chegando no final desse giro, tá? Foi muito bom ter alguns giros. Ainda consegui uma skin especial. Não, ainda consegui uma skin mítica. Ou da oferta, Lucão. Já é muito bom. O Nino é um cara humilde. Foram sábias e lindas palavras. Com certeza foram. É, pelo visto, comprovamos que o Nino é um cara extremamente azarado. 12 anos na idade muito da sorte, não. Descobrimos toda a sorte de cada idade. De 8 a 12 anos. E pelo visto, 12 não teve tanta sorte. Se curtiu e quer participar de um próximo vídeo, se inscreve no canal, Caramelo. Esse tipo de vídeo é só pra inscrito. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.